Se você já veio aqui na loja ou acessou o nosso site, você já deve ter percebido que o que não falta na Fazenda do Arte é cola. E se você quer entender um pouquinho para que serve cada uma delas, vem comigo! Vou começar falando sobre as colas mais básicas, que são as colas escolares. A gente trabalha com essas opções aqui, que são as colas líquidas, conhecidas como cola branca. Então são colas mais fraquinhas, para colar folha de sulfite, mais indicada para a criança. Eu tenho também ela em bastão, mais indicada para colagem de papel. Depois tem essas colas aqui, que o próprio nome delas já diz para que serve. Um exemplo delas é a cola de EVA e isopor, ela é transparente e líquida também. Depois tem essa aqui, que é a cola lantejoula, ela também é líquida e ela é indicada para colar pedrarias mais leves, como a própria lantejoula. Essa outra aqui é a cola jeans. Ela é específica para fazer reparo de jeans, que é um tecido um pouco mais grosso. Então se você tem aquela calça e está precisando fazer a barra e você não quer costurar, você pode estar usando a cola jeans, que vai dar certo. Um outro tipo de cola são as colas mais específicas para tecido. Essa daqui, ela é um pouquinho mais fraca, ou seja, é para aquele tecido que você não vai usar constantemente. Por exemplo, ah, vou pular carnaval. Agora, ah, estou fazendo um pano de prato para vender. Você usa essa daqui, que ela é mais resistente. Existe também a multicolagem, que é essa cola aqui, que são duas embalagens bem parecidas, a diferença é o rótulo e a cor da tampinha. Essa daqui é para uso em papel e essa daqui é para uso em tecido. Ela é direcionada para quem está fazendo decopagem. Então nesse caso, a de tampinha laranja é para você colar o seu papel sobre a sua peça de madeira. E a de tampinha azul é para você colar o seu papel sobre o seu tecido. Existe também essa cola aqui, que é basicamente a mesma finalidade dessa de tampinha laranja que eu mostrei para vocês. Que é para fazer colagem de papel sobre alguma superfície. Só que a diferença entre elas, além da marca, é que ela é transparente e ela é um pouco mais gelatinosa. Então você vai ter mais facilidade na hora de estar colando o seu papel. Só não confunda uma coisa. Essas colas que eu mostrei para vocês até o momento, elas são para decoupagem com papel. Para guardar na água eu vou usar o que? A termolina leitosa. Além dessas colas que são um pouquinho mais específicas, existe aquela famosa cola tudo, que o pessoal fala. Que é essa daqui, a cola 793. Ela nada mais é do que uma cola de adesivo instantâneo. O que significa isso? Que ela cola e seca rapidinho. Vocês só precisam ter cuidado com o que? Excesso. Porque como ela é muito líquida, se você colocar muito, ela escorre. Se ela escorrer, ela vai manchar o seu trabalho, ela vai colar o seu dedo. Ela já não se aplica no uso de tecido, por exemplo. Ela é mais para reparos. Mas vocês precisam ter cuidado. Outra cola que tem grande aceitação é a cola de silicone. Que nada mais é do que o silicone da cola quente derretido já dentro do potinho pronto para você usar. Só que o ponto positivo dela é o que? Ela não vai ficar esticando daquele jeito que a cola quente estica. Você não vai precisar ter a pistolinha e nem aquele silicone esperando ele derreter para utilizar. Então ela é muito mais prática. Quem trabalha com acabamento em fita de cetim principalmente, ela é muito legal. Porque além dela secar rapidinho, ela não mancha. Como eu falei para vocês, algumas colas no próprio rótulo vocês já vão identificar qual a finalidade delas. Mas tem uma danadinha especial que vocês precisam tomar cuidado. Que é essa colinha aqui, chamada de cola permanente. Que de permanente ela não tem nada. Na verdade, qual que é a finalidade dela? É te auxiliar na hora de estar fazendo o seu artesanato. Um exemplo, se você trabalha com pintura em tecido e apoia o seu tecido sobre uma placa de MDF e o seu tecido fica escorregando. Você vai aplicar essa cola na sua base e vai colocar o seu tecido por cima. Ela vai evitar que o seu tecido escorregue e depois da pintura realizada, você remove o tecido e ele está novo. Pode utilizar também no estêncio. Se você trabalha com estêncio, ela funciona super bem. Outra aplicação muito comum é para quem usa silhuete. Porque a silhuete com o tempo ela vai gastando aquela cola que vem nela. E para você não precisar usar a cola spray, o que você pode usar no lugar? A cola permanente. Ela vai ajudar o seu papel a aderir na base. Agora para finalizar, a gente trabalha também com essa cola aqui. Que é a cola TLE. Nada mais é do que uma cola branca um pouquinho mais forte. Ela é mais indicada para quem trabalha com colagem de tecido sobre madeira. Ou então de repente você tem ali um apliquezinho de MDF, um escrito. Ou então um arabê se você quer colar na sua peça para decorar. Se a sua caixinha de MDF também quebrou a lateral, você também pode estar utilizando ela. O tempo de secagem é um pouquinho mais extenso. Então é legal você pressionar por um tempo. Mas ela não mancha, ela não escorre e ela vai deixar o acabamento do seu artesanato perfeito. Deu para entender agora a diferença entre elas? Se ficou alguma dúvida, não tenha receio, pode deixar seu comentário. E se vocês querem adquirir essas colas aqui na loja, a gente tem tudo a pronta entrega. Ou então você pode adquirir pelo nosso site www.fazendoarteonline.com.br Por hoje é isso, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto